Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Começamos esse domingo com muitas novidades, eu já queria desejar uma boa semana pra vocês, muita paz, prosperidade na vida de todos e que tenha uma semana abençoada. Se você não me conhece, eu sou o Pedro e esse é o canal PH Tutoriais. Todos os dias trago informações pra vocês detalhadas sobre benefícios assistenciais e mais recentemente agora do auxílio emergencial. Como vocês me pediram, vamos direto aos assuntos, sem muita enrolação no início do vídeo, as notícias de hoje são promissoras para a relação da volta do auxílio em R$600. Saiu informação urgente e agora quem falou sobre esse valor foi Bolsonaro e era o que a gente esperava ouvir, porque realmente quem pode fazer com que volte esse valor nesse patamar. Certo? Então deixa o seu like no vídeo, é muito importante, eu vou direto pro ponto que vocês gostam que eu seja mais direto, mas então compartilha o vídeo que é muito importante o seu apoio. Todo dia eu empenho em trazer essas notícias pra vocês, sempre notícias em primeira mão, notícias de sites confiáveis e oficiais. Deixe o seu like, se inscreva no canal caso não seja inscrito, assistam o vídeo até o final, porque a última informação é muito, mas muito importante, porque Bolsonaro falou algo que ele não falava aí desde o início dos pagamentos deste novo auxílio emergencial. E vamos para as informações de hoje. Bom galera, hoje neste domingo se encerra o pagamento da segunda parcela do auxílio emergencial para quem não faz parte do Bolsa Família. Hoje então, dia 30, neste domingo, os pagamentos da segunda parcela se encerram para todos aqueles que fizeram a inscrição no ano passado pelo site ou aplicativo do auxílio emergencial. E para os trabalhadores do Bolsa Família, os pagamentos da segunda parcela serão concluídos na próxima segunda-feira, ou seja, amanhã, finalizando de vez os pagamentos da segunda parcela. Sobre a terceira parcela, não temos muitas informações detalhadas a respeito da antecipação. O que Pedro Guimarães, presidente da Caixa, informou é que realmente vai sim ser antecipado, então espere por novidades no início desta semana ou no mais tardar na segunda semana de junho. Mas tudo indica que será antecipado, eu já esclareci diversas vezes aqui no canal o porquê disso, o pagamento da auxílio emergencial tem que se encerrar no mês de julho. Ou seja, se continuar o calendário do jeito que está, vai se encerrar em agosto. E não é isso que está previsto pelo governo. Portanto, a antecipação deve sim acontecer da terceira e quarta parcela. Vamos aguardar então, como eu disse, a primeira ou no máximo segunda semana de junho para ver mais informações detalhadas a respeito dessa antecipação de início da terceira parcela. Bom, dito isso, vamos agora para notícias aí importantíssimas a respeito da volta dos 600, uma possível nova prorrogação, tudo a informação que saiu ontem aí no final dessa semana sobre informações detalhadas dessa possível prorrogação e também do possível aumento no valor. O que saiu de bastidor é muito importante e eu vou dizer para vocês agora. Portanto, já deixe o seu like se você não deixou e compartilhe esse vídeo. Vamos para a informação. Auxílio emergencial retroativo pode pagar 600 reais desde 1º de janeiro. Ou seja, pode pagar, não é certeza. Mas o que está dizendo aqui? A proposta já tramita na Câmara em regime de prioridade, ou seja, está sendo tratado na Câmara dos Deputados como prioridade, pagamento retroativo desde o dia 1º de janeiro. E como que está funcionando isso? Quais são as conversas a respeito disso? Entendam agora e prestem muita atenção nas informações. Proposta em tramitação na Câmara dos Deputados. Quem quiser saber mais a respeito é o PL 58 barra 21. Basta você digitar aí no site da Câmara dos Deputados que você confere em detalhes isso. Mas o que diz aí mais resumidamente? Com sede até o dia 30 de junho deste ano, auxílio emergencial de 600 reais mensais retroativo a 1º de janeiro para o brasileiro que se encontra em estado de vulnerabilidade decorrente da pandemia. Para ter direito ao auxílio, o cidadão deve ser maior de 18 anos. E aí tem todas aquelas regras que a gente já sabe. Não é necessário que eu fale isso para vocês, até para que não fique um vídeo aqui muito enjoativo, certo? O projeto limita o recebimento do auxílio emergencial a dois membros da família. Nas situações em que for mais vantajoso, o auxílio emergencial substituirá temporariamente o benefício do Bolsa Família, ainda que haja um único beneficiário no grupo familiar. E a mulher-chefe de família recebe aí duas cotas do auxílio. O auxílio emergencial será operacionalizado e pago durante o prazo de vigência da lei em prestações mensais. E aí como que está essa situação dessa proposta que tramita em urgência? O autor da proposta, deputado Wilson Santiago, afirmou que procurou compilar os principais dispositivos da legislação que durante o ano passado amparou-se os segmentos da sociedade brasileira, acometidos pela crise econômica e social causada pelos efeitos da pandemia. E o que ele disse em relação a isso com suas palavras, pessoal? Muito mais que inovar, esta proposição tem como objetivo resgatar os dispositivos que possibilitaram a construção desta rede de proteção social, advinda da aprovação do auxílio emergencial por esta casa legislativa. Ele lembra que nas regiões mais pobres do país, a situação é preocupante quando não alarmante, já que muitas pessoas vivem na economia informal com o dinheiro que recebe no dia a dia de suas atividades comerciais ou de prestação de serviços. E aí para finalizar, a respeito da sua proposta, o deputado Wilson Santiago diz o seguinte, São diaristas, comerciantes, pequenos agricultores, artesãos, marceneiros, motoristas de aplicativos, entre outras tantas profissões que de uma hora para outra perderam imediatamente suas sendas e desde o dia 1º de janeiro deixaram de receber auxílio emergencial. Isso aumentará ainda mais a fome e o desemprego em todas as regiões do país, arrastando para fome e miséria milhões de brasileiros. Da noite para o dia, essas pessoas passaram da condição de pobreza para a miséria extrema. E o que ele pede aqui então para resumir, pessoal, é o seguinte, que essas pessoas que ficaram sem auxílio ou que estão recebendo esse auxílio aí, micharia, né, esse auxílio que está sendo pago aí, recebam o auxílio retroativo até o mês de junho de R$ 600,00 aí. Isso está tramitando em urgência, né, em prioridade na Câmara. Se vai ou não ser aprovado é outros 500, pessoal. Eu passo aqui para vocês as informações que estão acontecendo, o que de fato está sendo divulgado pela mídia. Agora, se isso vai dar certo ou não é outros 500, mas que está tramitando em prioridade na Câmara é um fato e isso é muito positivo para essa volta realmente acontecer. Vamos agora então para a notícia mais importante deste vídeo que Bolsonaro finalmente fala a respeito do aumento do valor e ele diz nos bastidores, quando eu digo nos bastidores é que ele não divulga a opinião dele, ele diz o seguinte, notícia importante que saiu neste final de semana, auxílio emergencial deve ser prorrogado e poderá passar dos R$ 500,00, decisão foi estimulada pelos sinais de recuperação da economia com recordes de arrecadação, ou seja, ao contrário do que todos estão pensando, o governo vem arrecadando muito e isso deu uma grande recuperação na economia. E aí Bolsonaro finalmente falou a respeito dessa possível prorrogação e do possível aumento no valor, o que ele disse com suas palavras? O presidente Jair Bolsonaro autorizou, então ele acaba de autorizar estudos para prorrogar o auxílio emergencial, mas com o aumento do seu valor, ao mesmo tempo em que se define o novo formato e valor do Bolsa Família que deve ser rebatizado de Renda Brasil. A decisão foi estimulada pelos sinais de recuperação da economia com recordes de arrecadação. O desejo, preste muita atenção agora pessoal, finalmente ele fala isso nos bastidores sobre possível aumento no valor. O desejo do presidente é que o maior valor do auxílio emergencial, que hoje é R$ 375,00, passe para no mínimo R$ 500,00, podendo chegar àqueles R$ 600,00 pagos em 2020. A informação é da coluna Cláudio Humberto do Diário do Poder. Então Bolsonaro já mostrou positivo em relação ao aumento do valor e também à prorrogação. Já Paulo Guedes admitiu apenas estender o auxílio, mas não citou de início alteração nos valores. Mas a informação que sai aqui é muito importante. As consequências políticas do aumento do auxílio, mas para valores que façam a diferença, entusiasmam a equipe econômica. A expectativa é que os indicadores de popularidade do Bolsonaro e de aprovação do seu governo voltem a subir substancialmente se aumentar o valor das parcelas. Certo pessoal, então finalmente Bolsonaro volta a falar sobre aumento dos valores do pagamento e a decisão de aumentar os valores vem entusiasmando já a equipe econômica. Que a equipe econômica sendo entusiasmada significa que Paulo Guedes também já está ali nos bastidores estudando aumentar o valor dos benefícios. Por quê? Porque a recuperação da economia foi recorde. Recorde de arrecadação da economia, por mais que a gente desacreditasse no momento que estamos vivendo. Então essas notícias são realmente importantíssimas. Vamos, como de costume, continuar acompanhando todas as informações e notícias aqui no canal, sempre em primeira mão, notícias de pontos confiáveis, sempre trazendo para vocês as informações corretas, sendo elas positivas ou negativas em relação à prorrogação, em relação à volta dos 600. Então continue acompanhando aqui o canal. Um grande abraço a todos vocês, muito obrigado pelo apoio, pelo fortalecimento aqui dia após dia no canal. Clica no gostei aí, já deixa o seu like e nos vemos a qualquer momento com mais um vídeo aqui no nosso canal. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Valeu!